Bom dia, Luzia, fazendo um gostinho de abóbora em pedaço, uma cena que gosta. Eu gosto dele moidinho, né? Também gostaria de fazer, de aprender a fazer aquele que fica firmezinho, coraçãozinho, sabe? Mas, não sei, né? Tem que pegar receita na internet, tentar fazer uma hora. Lembra daqueles coraçãozinhos? Uma delícia, né? Uma delícia de doce. Já pensou a gente saber fazer? Esse daqui, ó, acho que vai dar certo. Hoje já fiz duas vezes e não deu certo. Ele derrete os pedaços. Agora, isso aqui não, ó. Derreteu, não. Pousou no cal. Ô, Luzia, vou iniciar o vídeo aqui, ó, pra você. Galinha tá cozinhando ali na panela de ferro. Esperando você chegar pra você levar ela embora. Tem uma menor. Menor que essa. É duas e a chaleira. Fazendo uma galinha aqui. Se você quiser vir jantar aqui, pode vir. Ali eu fiz um queijinho agora à tarde, ó. Tá ali na forma escorrendo. Agora eu vou ir lá lavar os galões de leite. Pra tirar leite amanhã. Esperando vocês chegarem. Aqui tá friozinho, tá? Por isso que eu acendi o fogão. Muito bom. Fogãozinho aceso. Agora terminar o serviço e tomar um chimarrão. Ô, Luzia, dá uma olhada aí meu almoço. Um arrozinho de pobre, ó. Com pimenta. E manjerona e cebolinha. Já comeu arroz assim? Olha aí, Luzia, doce de abóbora de pedaço. Peguei a receita na internet e já fiz. É a segunda vez que eu faço. Agora eu vou comprar a forminha, aquele cortador de coração. Pra mim fazer ela no formato de coração. Qual o segredo pra fazer uma boa pipoca? Igual aquela do pipoqueiro da rua. Tá vendo? Panela. Sempre guardar ela assim, sem lavar. Entendeu com o sabor de pipoca. A tampa impecável. Tá vendo? Aí o óleo. Ela tá fervendo já a panela. Aí o óleo. Você usa o óleo sem marca também. Tem óleo lá de R$10,00. Se você quiser R$6,00, você compra o óleo de R$5,00. Que é esse aqui. Você tem mistura de um monte de coisa dentro. Entendeu? Menos soja e mais fibra, entendeu? Colesterol, essas coisas. Não fica gostosa a pipoca, entendeu? Colhura transa. Aí você coloca o óleo aqui, né? Entendeu? Aí você pega a pipoca. Não pode pôr sal na pipoca. Entendeu? Não pode. Aí você pega a pipoca. A gosto, né? Só pra forrar o fundo ali. A pipoca mais barata. Porque é aquela pipoca a premium lá. Aquela... A pipoca a premium lá. Não estoura bem igual essa pipoca barata. Aí você fica mexendo até ela começar a estourar. O fogo tem que estar baixo. O fogo, ó. O fogo baixo, né? A pipoca não frita, entendeu? E aí você fica mexendo até ela que você vai estourar. Aí você pode pôr a pôr um pouquinho aqui. Dá uma mexidinha no óleo, né? O óleo tá passando a cheirar forte. Não pode pôr sal. É só põe sal depois que ela estourar. Isso já salpica o sal e isso não tá vazio. A vazia também não pode ser limpa, não. Que é pra dar o sabor. O resultado final é esse aqui, ó. Uma pipoca bem... Olha aí, ó. A pipoca bonita, tá vendo? Aí você tira a tampa. Despeja ela na vasilha aqui, né? Olha que pipoca bonita. Aí você salpica o sal por cima, né? Coloca o sal comum, né? Que é aquele sal que dá pressão alta. Senão não fica gostoso. Aí você mexe assim e é só servir. Gente, eu tô aqui arrumando a minha mesa do café da tarde. E queria mostrar pra vocês o que eu ganhei hoje da dona Luzia. Esse joguinho de suplá colorido em crochê. Olha que coisa mais linda e delicada. Olha o avesso, gente. Olha o que eu tô fazendo hoje. O Pedro Henrique pediu muito pra mim fazer. Tô fazendo bem pouquinho. Se eu tivesse aqui, ó. Eu já fiz, eu já limpei a geladeira pra mim. Eu já limpei o fogão e já mudei um monte de coisa. Tchau, ó. Tchau. Obrigado.